E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSlogade. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs. Então bora lá reagir às batalhas, rapaziada. E vai deixando o like, se inscrevendo. Esse é o trio que gosta de vir aqui, rolar na batalha e fazer algumas rimas. Esse é o trio que só fica mandando o flow pra ver se a plateia coloca a mão pra cima. Só que o conteúdo é o arrima da hora, o flow passageiro porque o flow é legal. Flow nunca vai ser conteúdo arrombado, por isso que o NewCamp nunca vai ser Mano Brown. E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer. Grita para o flow, pra encaixada, falo wow, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer. Você tá vendo como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia. O problema de você é que você não foca na rima e você só é famoso pela onomatopeia. Onomatopeia que é o Aaaaaaah, acabou a sua vez de vencer. Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone e ela é como uma espada que passa e corta você. Então demorou, não tô entendendo nada, eu te falo que esse é seu erro. Continuem assim encaixando no beat enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro. É, realmente esses caras eles são fracos, eles só vão rimar com a onomatopeia. Mas aí é difícil, batalha com MC que só grita A e não manda uma ideia. Mas já que é pra gritar A, então A-E-I-O-U, A-E-I-O-U. Breno, JP e Vic, isso mesmo vai tomar no cu. Mas a Rima foi uma bosta, cê não animou essa festa. Então você tenta vir fazer o flow, só que infelizmente essa bandilária não te resta. Nego não me testa, eu invado o CPC. Heroes, 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 mano brau, nunca vai se ele bump e te mato. Heroes, heroes, heroes. Por e falar de futebol, é que cê sabe que a rima é verdadeira. Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo, se um dia eu passo na peneira. Então cê sabe que aqui na sua frente, com esse microfone, esse é o seu problema. Se eu passei na peneira, eu faço o gol, eu faço valer a pena. Eu me sinto Hunter x Hunter, é por isso que eu sou o Mano Under. A gente não é o trio do flow, a gente já ganhou do trio do Black Panther. Fica calmo aliado, cê tá parado, sabe que eu vou te dizer. O Lumpump não é o Mano Brown, e o Pato que nunca faz gelo. JP que vai bater, que vai travar, vai desenvolver. Que grita, a que grita, é que vai matar. Aí cê vai perder, cê vai acabar, cê vai correr. Primeira, pra vestir de freq, agora é, agora é, agora é, revistir. Roupa, lembro o nome do cara, é JP, caralho. Quem tá em nós? Não sei se tem mais, mas cê vai apoiar, ou você vai aprender. O nome do trio é Breno, Zic, Vi e também JP. O assunto era até futebol, então agora eu rimbo pra vocês. Nessa batalha não é Super 11, ganhamos. Hoje é o Super 3. Agora contupado na final, você vai ficar no chão. Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão. Cê acabou de passar, e não te via ter passado não. Acabou de ganhar o terceiro round do carro, mandando um more round de vacilão. Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão. É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão. Ganhar uma batalha falando sobre monetização. Depois dessa batalha vai criar o seu canal, porque aqui ninguém vai ver uma reação. Só no chão, porque o patro vai ter que bater em você. Tá ligado meu parceiro que você foi vacilão. E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação. É a maior boqueta da sua vida, que a sua alimentação é comer na minha mão. Então pode vir que eu tô com fome, você é o vacilão. Já que é o maior problema da minha vida, é o quão rima a sua maior solução. Então é isso mesmo que agora eu vou te bater. Por isso agora mano, sabe que você se prepara. Eu bato no jurado que fazia a reação. Você assistiu aí, pegou o papel do cara. É isso mesmo, analisando a batalha mano. E vendo a minha ponte, você já não se garante. Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante. Não sou iniciante, te bato nesse instante. Agora nem meu mano, por isso que eu sei. E eu já vou avante. Já que é pra analisar round do Prado, todos eles são assim. Tem só uma punch. Mesma terminação, eu tenho uma pica do que você falando de matar ou de morrer. E na verdade mano, quando você ganha, geralmente tem uma pica na panela pra você. Só que hoje isso não vai ter. Por isso, hoje nós conversa. Eu cansei de perder em final. E pela primeira vez é o dia que vice-versa. É isso mesmo, é bom eu estar no chão pra olhar em volta e ver quem vai estender a mão. Você é um cuzão, já que você é tipo a branca de neve. Vou te mandar um papo junto com o anão. Ele olha pro céu, pode olhar o avião. Que essa cobra aqui eu forra grã no meio igual o gavião. Não pergunto e pô, eu faço famão. Esse é o exemplo de como ser bom. Mas você perde nesse tom. Igual o pai, eu faço um som. Faço uma levada muito nova. E eu não sou o Jimmy, eu tronco. Mas minha cabeça é grande, eu dou um soco no balão. Você entende o que eu falei, mas você não entendeu. Como que eu vou explicar pra esse público que fazer um fã de lei? Deve entregar o vídeo com o certo, pra ver se ele pode aceitar. Já que quem não pode errar é eu. Então acerto se você falhar. Então eu não vou falhar pra você não acertar. Você falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas. Mas não entendi nada, não compreendi, não pela complexidade. Se é o dialeto, se tem a cabeça grande, tá hora. Headshot, faço acerto, tá hora. O que eu vou fazer nessa levada? Se fica até parado, faço aqui, mas que é improvisada. Você não arruma nada, sabe por que você não tá entendido? Não é um exemplo de fazer um call, é um exemplo a não ser seguido. Tá hora. Sabe que nessa você tá por horrores. Mas no seu questão é Instagram que você gosta de seguidores. É isso mesmo, não mantenha a sua esperança. Sinceramente, você não avança. Hoje você vai sambar, pega meu compor e agora dança. Pra você entender que você vai tomar. Sinceramente, que agora eu vou improvisar. Porque parceiro, você sabe que eu não perdo pra ninguém. Por isso mesmo que agora não fiz pele, eu mando bem. E agora que a minha vima, você vai além. Eu mando um patalete no final, falo gang gang. Vá, sem saber que é assim. Sinceramente, a Maria vai cazar seu filho. Por isso mesmo, que esse é o trocadilho. Ele faz o veto de um plano seu novo filho. Que que, que que, que que, que que. Ei, 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 ei. Calma lá, calma lá, calma lá, calma. Viva aqui, três, dois, um. Ele tem um novo filho. Calma, é certa, cacidade. Até porque eu vou chegando, não importa a minha idade. Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado. Eu sou um filho, você é um clone frustrado. Então se... Calma, calma, calma. Ficando longe a paz, porque eu tô na se salva. Você sabe que o verso hoje não te salva. Isso não é Ceilândia. Você é a praga da norte, eu a praga da Pró-Filândia. Não, 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 não. Não, 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 não. Você tá no infilo. Até porque hoje não bate, papai, se calma. Que eu chego a que eu puxo, meu gatilho. Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante. Na batalha você sabe que eu não rimo como antes. Vou chegando, já provo você insignificante. Eu mando um speed flow. Eu sou filho do cante. Nunca um filho. Treta um canto. Eu vou causar seu fim. Sua rima é ruim. Olha o jeito que eu canto. Pode virar a cadeira pra mim. Barras e barras e barras. Você pensa que o meu pital é o madiz. Quanto é o pequeno aprendiz. Tudo que você faz hoje, o pata eu já pinto. O que você faz eu fiz. Inclusive o madiz. A batalha da madiz. Onde eu comecei. E minha vida por um piso. Mas hoje eu tô aqui na noite. É por isso que nós vete. A minha rima reinveste. Você me ganhou na aldeia. Eu te ganho na noite. Não é só da lente. Nigo, você não bateu, porra. Agora eu vou gritar socorro. Você tá pedindo por jamais girar só. Você é então pequeno tronco, porra. Você tá me entendendo? É desse jeito que eu matei. Eu ensinei. Eu ensinei. Eu ensinei. Eu já matei. Foi igual replay. Eu e o barro passei. Eu e o barro passei. Eu e o barro passei. Eu faço isso. Eu e o barro se não sabe. Sabe que eu vou te bater, hoje não dá pra você Sabe qual que é o seu tema, você vai desprezer Sabe qual que é o problema, eu animo esse povo Vamos até o 2 plenar em Guarulhos, agora Guarulhos vai ter um reino Eu já vou falar que ele era um fiat, mas eu senti é irmão Vem que tricote, sou do Otapaque, verso diplomização De rima, você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto refrigerante de laranja Ok, ok, oh, ok Então já calma que eu chego, faço esse verso Sabe que eu já faço o som, já vou provando Que isso foi só esforço, eu nunca contei com o dom Mas você calma, que eu vou chegando, mano No verso aqui quem diria, essa daqui é rainha do Detroit Eu manso meu verso, quem não amaria? Se tá entendendo, calma, porta, que eu vou chegando, te batem, passa Até porque eu vou chegando, calma, que eu vou te batendo nessa praça Essa é a Maria, não é Ana Maria Praga Mas não tá rimando nada, cê é Ana Maria Praga Isso é a praga, eu tô chegando, hoje eu sou singelo Você calma, será que vai ser mais um dos a zero? Talvez não, talvez não Só que hoje eu sou grito, acaba com a sua plantação Sou uma praga do Egito Só que não é forte Sinceramente no seu pescoço Toma corte, cê conta com a sorte Rima de suporte Praga do Egito Eu sou a praga da norte Por isso que você tá perdido Entende? Nova geração Cê não me surpreende Só rima de suporte Olha só quem diria Amaria Mas suas rimas amaria e odiaria Por isso mesmo Isso é uma heresia Você não faz freestyle Eu faço poesia Por isso mesmo Que hoje cê para no chão Essa é a educação Educo a nova geração Pra você entender que na verdade cê não passa Eu trago o versado Sua vida tá na minha palma Conhecem o JP É balas e barras Pra essa nova geração Maria traz aulas e aulas Aqui vai dar pancada Mas na verdade sua consciência tá enganada Eu sei, Pradinho Que você é um adversário forte Cê é o brabo Só que eu sou a prova da norte Recorda, cê não entende Que na verdade cê não é inteligente Só que na verdade parceiro cê é prepotente Cê quer ver um caminhão Melhor sair da minha frente Se machucar Mas é legal Que eu ouvi te vira E eu mando no instrumental Pode falar, pode rimar Que eu sei que você tem bola no pente Só que prepara que eu quebro todos seus dentes Eu sou o brabo, cê é a braba Mas cê é no rimo que eu rimo Então você se contenta em ser um Prado feminino Não sei onde cê é brabo Pra me dar porque você toma bala Eu sou o brabo, cê é a braba Eu sou o Prado, cê se acha prada Eu não sei analisar Porque o Prado vai batendo em você Cê tá ligado que eu quebro toda a sua doutrina Você falou que eu não tenho gingado O que falta nisso eu tenho de disciplina Sabe por quê? Porque eu vou te bater E vou bater fazendo rima É o Faustão Eu sou o dono do programa Você é minha bailarina Você tomou carril Porque você tomou com o Prado Não adianta falar muito Que eu sei que eu sou Então você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Você vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer brincar na batalha Mas eu vou literalmente te tirar do seu posto Corri poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout Ó o bacão vai ser na sua mente Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na roupa empilhada Onde tinha espaço e tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo Errando por inspiração pros meus meninos Ooooo É, vai deixar o som 3, 2, 1 Rima Sabe o seu menino Só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe que isso é peço na galança Tem uma diferença Porque o blackout faz para a criança Porque toda criança só não é esperança Você tá falando até que do blackout Sinceramente o seu versaque não conduz Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu sou do blackout Mas eu que exau a luz E toda vez do rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe Que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter desgosto de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô feidando Eu já faço a rima meu parceiro Você falou que é o prado Que você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona sul otário Você não é ninguém Uouuuu Eu vou te matar Não soube explica Eu vou te pisar Né? Por isso eu tenho esperança O caminhão que tá perdendo Pra uma moto de criança O que? Rima de três O que? Rima de três Dois Um Pesadelo, travei tranquilo, tá suave, essa que é a adquissão Mas eu vou ter com mais raiva, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução Pega o som, só que na verdade é que você não consome, fica tranquilo Eu não vou soltar com massa na sua cara, porque eu sou um chônio Tá vendo? Eu tava reparando o milho na cara, cê sabe que agora nem vou competir Por isso tudo é que estava, agora você tá vendo o que é travar Limpei o cano do oitão, pra papá, ele virou maca Então rapaziada, 16 minutos reagindo a várias batalhas Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, agradeço a você de coração pelo apoio e pelo carinho Tudo junto, é nóis, falou, rima, eu sou o HD que todo dia vai ter vídeo novo reagindo a várias batalhas É nóis, falou